Música Hello, hello pessoal, Triavor aqui Vamos hoje aqui para os torneios mais difíceis do jogo Torneio de mana muito rápido E todos os elementos são possíveis, são permitidos Eu vim com essa defesa aqui Pode estar criticando aí Ah, o Aruna, o Aruna é candela de vidro, é, cara Eu preferi botar um herói que bata em área É... Porque... É mana muito rápido, né? Então pode, se o tabuleiro vinha ruim, cara Pode punir, né? E botei aqui o Rafael do lado esquerdo Junto com o Rendal Dois curadores, um do lado do outro, sim Porque qual é a ideia aqui dessa defesa É, por exemplo, é a Cadillane ativar e dar o suporte dela de desvio E o cara for jogar a pedra aqui pro lado direito Vai ativar o Aruna junto com a Hanna Mas se eu jogar pro esquerdo vai ativar minhas curas E aí vai ficar um pouco difícil Só não sei como é que tá, vou ver agora Realmente eu... É, não deu certo Mas também só foi atacada uma, né? Mas vamos ver quantas Alfreaks e quantas... Elisabeth Vamos encontrar aqui, né? Ok, por enquanto Ok, né? Aqui dá pra gente... Deixa eu ver... Todo mundo é travável, né? O Kanelli vira aqui Lutador Esse cara aqui é bruxo Bruxa? Bruxa Tá, vamos de roxinho então Vamos de roxos Vamos de roxos É claro Claro que eu vou pegar o meu... O meu Protels Agora eu não sei se eu pego aqui O Sergueiro Acho que não, cara O Sergueiro não vai ser... Pra mim aqui não vai ser útil não Porque eu quero travar o povo, tá ligado? Minha ideia é travar Travar, travar, travar Vou colocar aqui o Lock Claro que eu vou colocar o Lock E de Cura Rendal, né? Qualquer coisa eu copio alguma Cura aqui com o Rendal Se bem que não tem, né? Mas mesmo assim Vamos Seis pedras Por favor, hein? Não tem seis pedras Vamos ver o que acontece aqui por aqui É, foi, né? Ok, ok, ok Vamos então Vamos mexer essas pedritas pra cá Pra cá Pra cá Pra cima, vai Ou, 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 ou Ela já morreu, né? Calma Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu matar logo esse Rendal, cara Né? Deixa eu... Travar desse lado aqui Ele está roubando cura, né? Esse filho da mãe Então, tome ele Vamos ver quem vai roubar quem agora, hein? Eita 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 Sabe, cara Mas deixa eu ver como é que Se o Loki vai se curar aqui Roubando a cura que ele ganhou lá É, ele não coisou, né? Ok O Loki curou pouco Mas ele curou muito mais, né? Está alguma coisa bugada aí Tireire Tietê Tietê Ah, cara Out 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 Cara, eu botei a tropa errada pro Ricardo Cara, peraí Deixa eu... Deixa eu botar o Zog Temos que travar, gente Temos que travar Não vai dar, não Opa 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 Vamos aqui pra cima primeiro Deixa eu ver Cara, o meninozinho está travado Isso é muito bom, velho Isso é muito bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ainda tem umas seis roxos, né? Então Eu vou travar aqui Opa A ver se trava Ah, resistiu, cara Não acredito Resistiu Meu irmão doido Agora a folerade vai lá e faz isso de novo, cara Não Não, não, não Foi que eu fiz Era isso, meu irmão Era pra ter copiado Era pra ter mexido Azul, malandro Vamos logo Matar esse demônio Que tá aqui Mexendo a porra do saco, velho Ah, tá de boa, né? Vamos ver se ele consegue travar aqui E agora travou O cara ainda não coisou, macho Ele tá travadinho Acho que ele não vai ganhar mana Deixa eu ver aqui Mas ele leva o dano Beleza, gente, hein? Deu certo, hein? Craps Pensando aqui em colocar O cara que eu vou quebrou o cagão Não sei se eu bote A Sabina Deixa eu botar a Sabina, vai Tudo bom ter peças de reposição, amigos Cadê o diabo da Sabina? Ok Vamos lá de novo Parece que não é o suficiente Não, 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 não Ok, ok, ok Deixa eu fazer uma coisa aqui agora Pera aí Vou usar esse menino agora não, vai Deixa eu primeiro fazer isso aqui Tentar carregar meu lock Agora eu posso Travar Vou ver uma coisa aqui Não, ainda não Se acalme Que você não vai Pra outro canto, não Calma, senhor Deixa eu agora Deixa eu ir pra cima aqui Desse Rapazinho Vamos focar logo Isso aqui, vai E os roxos Eles Pegaram o beco, né? Vamos perceber aí Limpou Mas aí eu Eu, eu, eu Bato aqui Hum Hum Acho que essa porrada aqui Do cagão Eu vou levar, cara Ok Deixa eu travar de novo Cara, não O cara é chato, velho Não vai morrer não Agora vem do zoque dele aí Me bloquear aí Ok Ok, filho Já fiquei Ei, xuxu Ok Vai no coisa lá não Acho Vamos carregar aqui Vamos carregar aqui Os roxos Deixa eu ver aqui Posso Passar você aqui Você eu copio E agora eu posso travar vocês aí Beleza 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 Beleza, gente Show de bola Amigos Out Out, out, out Tava demorando Tava demorando Agora eu não sei se eu vou de amarelo aqui Ou se eu vou com esse time Porque tem a professora aqui Ela é chata Pra caramba Se eu for de amarelo E vim a pedra Pra derrubar o friki Vamos ver com esse time Eu tenho azuis aqui Azuis aqui Calma 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 Não travou a professora Que delícia Pelo menos a friki Perdeu especial, né Nada de roxo, velho Isso é preocupante, hein Puta merda Puta merda Caraca, meu Isso aqui vai ser daquelas partidas Altamente escrota, velho Eu não posso ter que copiar o friki ainda Ela tá travada, cara Ela tá travada, velho Vamos fazer isso aqui, velho Ok, perdeu Tá, passou, né Passou, né Aqui o menino Aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Aguenta, minha filha Ai É, peraí É, peraí Peraí, peraí Deixa eu tentar Travar esse lado Travar esse lado Aqui a mamãe noel travou Deixa eu agora tentar Ativar esse azul aqui Mais uma vez Como é que ela ganhou Ela ganhou Ela ganhou isso, cara Precisa de mais três roxos A questão é aqui Será que ela aguenta, hein Ela resiste Calma Calminha Por favor Cara, essa mulher Não vai, cara Ela tá resistindo, velho Tá com a vida Acima do limite E muito Tá com a vida A CIDADE NO BRASIL 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 35% DE CHANCE QUE É SEMPRE 100% DE CHANCE NÃO DA VELHO Ainda roubou a minha humana, cara Ai, 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 não posso agora Vou copiar a tua, então Vai ganhar ataque, ver se essa mulher morre, vai Ai, 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 ai é muito vermelho aqui também é amigos para ver ele não quero travar dois clérigos vai ser essa é uma batalha mortal aqui para mim viu o que é que essa porra está bloqueada eu posso estar fazendo aqui meu jesus se eu bata se eu cure se eu provoque bata em todo mundo mesmo olha isso cara olha isso está difícil eu vou ter que trazer pensando em trazer uns snipezinhos sabe cara porque a última partida ali ficou aquela coisa né deixa eu ver se eu consigo travar ela cara travou e agora ele mas ele já vai ativar puta que pariu vacilei ainda não travou velho eu tô botando um time ela tá botando então botando um time fudido velho chame de clérigo chato do caralho velho 4 minutos eu vou arriscar aqui de novo deixa eu ver aqui uma coisa peraí ok travou não tá indo velho não tá indo velho não tá indo velho tá osso tá osso tá osso tabuleiro não comba mamãe já vai ativar de novo cara morra morra meu filho pelo amor de deus cara vai entrar ai meu deus do céu puta que pariu hein o tanto que essa mulher tirou de energia cara vai matar meu time vai matar meu time doendo aumentado ai o cara tá de sacanagem isso ai esse jogo sacanagem velho sacanagem sacanagem cara não dá velho como é que tipo por exemplo o clérigo deles macho resiste simplesmente toda vida cara toda vida o clérigo resiste é sempre cara você pode ver quantas vezes eu tentei travar esse povo cara toda vida o clérigo resiste e o nosso não resiste o nosso clérigo não resiste mano impressionante mano se fuder meu irmão valeu o